Primeiro os Coríntios, capítulo 2, versos 14 a 16. Nós vamos falar sobre o que significa ser espiritual. E hoje em dia, quando nós falamos sobre espiritualidade, existem tantas concepções diferentes. Se você for pesquisar na internet sobre espiritualidade, em primeiro lugar você vai ver muitas coisas sobre nova era, sobre espiritualismo, sobre esoterismo. E ao mesmo tempo, hoje em dia, nas igrejas, nós temos dois polos. Um deles que dá uma ênfase muito grande à dimensão intelectual da fé, à ortodoxia, à boa teologia, ao estudo da palavra de Deus. E, por outro lado, nós também temos grupos que dizem que isso não é suficiente, que nós precisamos ter uma experiência muito mais poderosa do Espírito Santo. e alguns grupos chegam a extremos de coisas muito estranhas em nome da espiritualidade, em nome da obra do Espírito Santo. E é por isso que é tão importante a gente buscar nas Escrituras princípios, direção para fortalecer a nossa vida espiritual. Eu creio que, desde já, nós podemos dizer que a vida cristã não se resume à nossa intelectualidade. É muito mais do que isso. Mas, ao mesmo tempo, a nossa espiritualidade, por mais profunda e poderosa que seja, precisa ser norteada pelas verdades da palavra de Deus, pela direção do Espírito Santo. Por isso, então, eu gostaria de ler o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 16. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós vamos orar e pedir que Deus esteja nos abençoando nesta meditação. Pai, obrigado a Deus por esta manhã, obrigado a Deus por teus filhos que estão acompanhando esta live. Nós queremos suplicar, Senhor, que o teu Espírito Santo venha nos conduzir. Que, de fato, os olhos do nosso coração sejam iluminados e que nós possamos experimentar ainda mais da tua graça, da tua presença, do teu poder. Nós te pedimos, Senhor, esta bênção. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, existe uma frase aqui que me chama a atenção. O homem espiritual. É lógico que quando a gente ouve essa frase, a gente pode até pensar, né, daquelas pessoas que dizem ser espirituais e elas demonstram uma certa altivez, sabe, pessoas que aparentam estar numa dimensão mais profunda das realidades espirituais. De vez em quando a gente conversa sobre, a gente vê, né, pessoas dizendo, meu irmão, isso é mistério, isso é coisa do alto, isso é só pra quem crê. E coisas de falando que é algo, assim, muito profundo, muito espiritual, mas que não está acessível à maior parte das pessoas. Mas, na verdade, aqui, quando Paulo está falando sobre o homem espiritual, ele está falando aqui no contexto da primeira carta de Paulo dos Coríntios, e ele está trazendo uma mensagem muito forte de exortação naquela igreja. Porque era uma igreja que tinha experiência de todos os dons espirituais, mas, ao mesmo tempo, tinha problemas sérios. E um desses problemas era divisão, isso é, havia pessoas que começavam a formar partidos dentro da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. E isso nos faz pensar, né, que talvez alguns deles estavam dizendo assim, eu sou de Paulo, né, porque eu gosto de teologia, eu sou de Pedro, porque eu gosto mais dessa ênfase pastoral e o poder do Espírito Santo, eu sou de Cristo, né, porque, afinal de contas, nós somos discípulos de Cristo. Mas o fato é que esse tipo de... Isso é só uma percepção, né, não significa que isso correspondia à realidade. Mas o que nos chama a atenção é que havia pessoas que se consideravam tão sábias, pessoas que, especialmente pela influência da filosofia grega, pela influência do intelectualismo e também do misticismo, pessoas diziam assim, Paulo, isso não é sabedoria. Verdadeira sabedoria é isso que nós estamos experimentando aqui. E Paulo estava dizendo, essa divisão que vocês têm não é verdadeira sabedoria. E, inclusive, ele mostra, não é, que a verdadeira sabedoria está no Evangelho, está na mensagem da cruz, está em lembrar, não é, que Deus não nos trata de acordo com os nossos méritos, as nossas posições, e até ele diz que Deus escolheu os que não são para envergonhar os que são, para que ninguém se glorie na sua presença. E ele mostra que Cristo é a essência da nossa fé. É através dele que nós experimentamos a plenitude das bênçãos de Deus, como sabedoria, justiça, santificação e redenção. Tudo vem de Cristo, é por isso que nós nos gloriemos nele. Nós não nos gloriemos na nossa inteligência, no nosso preparo, nos nossos diplomas ou na nossa espiritualidade, nos nossos dons. Nós nos gloriemos em Cristo. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. É por isso que Paulo diz, já em 1 Coríntios 2, que quando ele resolveu pregar o Evangelho para os coríntios, ele não fez através da manifestação da sabedoria humana. Ele poderia usar toda a retórica e toda a argumentação e toda a lógica dos filósofos, mas ele resolveu depender do Espírito Santo e suplicou a Deus para que através da vida dele, a mensagem da cruz, tocasse, quebrantasse o coração das pessoas. E foi isso que aconteceu. Paulo dizia, eu fui entre vocês em fraqueza, mas Deus manifestou o seu poder. Foi uma verdadeira demonstração do Espírito Santo. E ele diz, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E aqui está, eu creio que, algo fundamental para nós. É que a vida cristã, do começo ao fim, é uma manifestação do poder do Espírito Santo. E por isso o apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículo 6, ele diz que, ele expõe a sabedoria. Mas não é a sabedoria deste mundo, não é a sabedoria arrogante, autossuficiente, que nós vemos entre aqueles que não creem. Mas é uma sabedoria que Deus deixou oculto através dos séculos, mas revelou na pessoa de Jesus. Uma sabedoria que os líderes religiosos da época de Jesus não compreenderam, porque o mandaram crucificar. Então, aqui no versículo 9, ele diz, Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nós temos aqui, então, esta citação de Isaías, capítulo 64, verso 4. E aqui nós temos uma promessa, que Deus fez através do profeta, de algo muito profundo. Algo que ninguém chegou a ver, ninguém chegou a ouvir, ninguém teve experiência no seu coração. Mas Deus reservou isso para aqueles que o amam. E aqui está algo tão importante para nós, que a verdadeira espiritualidade, ela surge do nosso amor por Deus. E nosso amor por Deus surge da experiência que nós tivemos do amor de Deus. Porque nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos alcançou, Ele nos transformou. Ele nos redimiu, nos perdoou, nos adotou como Seus filhos. E por causa disso, nós o amamos. E nós queremos cultivar uma verdadeira comunhão com Ele. E quando nós amamos a Deus, quando nós fazemos dEle a verdadeira fonte da alegria, da felicidade, da satisfação, a partir daí, pelo Espírito Santo, Deus nos revela coisas que nós não podíamos nem mesmo imaginar. Observe o que Ele diz. Mas Deus nos revelou essas coisas pelo Espírito Santo. Então, agora observe. Isso que Ele está falando aqui não tem nada a ver com aquilo que a gente vê. Olha, meus irmãos, Deus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Você vai ter o seu carro novo. Você vai ganhar muito dinheiro. Você vai ser um empresário de sucesso. Todas essas coisas, elas são importantes dentro da vontade de Deus, dentro do propósito de Deus. Mas Paulo aqui está falando sobre uma bênção espiritual. Isso é muito parecido com o que nós encontramos lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, quando Paulo diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo ora para que os olhos do nosso coração sejam iluminados, para que nós possamos compreender a realidade e todas as dimensões do amor de Deus. Então, o que Paulo está mostrando aqui é que a verdadeira espiritualidade é uma experiência da verdade de Deus aplicada pelo Espírito Santo em nossos corações. É o fato do Espírito Santo trazer a nossa mente ao nosso coração verdades maravilhosas, profundas, que somente pelo Espírito Santo nós podemos compreender. E essas verdades, elas são tão maravilhosas, e alguém pode dizer assim, mas como nós podemos conhecer? Porque o Espírito Santo habita em nós. Porque o Espírito Santo conhece a mente de Deus Pai. Aqui o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. Portanto, o Espírito Santo que habita em nós é aquele que traz à nossa mente, ao nosso coração, as verdades de Deus. Não somente como algo teórico, não somente como algo intelectual, mas mais do que isso, como a profunda experiência espiritual da verdade de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós não recebemos o Espírito do mundo. E aqui está uma questão tão importante, porque às vezes nós ficamos tão admirados com as ideias deste mundo, as filosofias, os valores deste mundo. Mas ele diz que nós recebemos o Espírito que vem de Deus. A verdadeira espiritualidade, ela começa pela habitação do Espírito Santo em nós. Ela começa por essa experiência sobrenatural do novo nascimento, como o próprio Senhor Jesus disse, se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o apóstolo Paulo dizia assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Isso acontece quando nós somos inseridos no corpo de Cristo pelo Espírito Santo que habita em nós. Então nós não recebemos o Espírito do mundo, nós recebemos o Espírito que vem de Deus. E através do Espírito Santo é que nós conhecemos o que nos foi dado gratuitamente. E aqui está algo tão importante, é que a verdadeira espiritualidade, ela não acontece por mérito, por merecimento, por conquista. Muitas vezes as pessoas dizem, olha, eu fiz um jejum de tantos dias, eu fiz essa, eu subi para um monte, eu andei de joelhos, sei lá o que, e Deus me abençoou. Mas o que Deus nos concede em Cristo é algo gratuito, é uma dádiva do seu amor. A própria salvação, pela graça, sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é o presente de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aqui está o grande perigo quando nós achamos que a verdadeira espiritualidade é uma relação de mérito com Deus. E infelizmente a gente vê muito disso hoje em dia, por aí. Não, é uma manifestação da graça de Deus. Ele nos concede aquilo que nós não merecemos. Mas por sua graça, ele nos dá a percepção dessas verdades. Por isso nós devemos ser tão gratos ao Senhor. Porque se hoje nós conseguimos ver, é pela graça de Deus. Se hoje nós conseguimos experimentar algo do amor e da presença de Deus em nosso coração, é por causa da graça de Deus. Se hoje os olhos do nosso coração são iluminados para compreender as verdades de Deus, isso é por causa da graça de Deus. Nós não merecemos, mas Deus nos concedeu de forma gratuita. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. E aqui está o grande perigo. É quando a gente tenta colocar dentro das nossas mentes a sabedoria humana, a sabedoria desse século, a sabedoria da autonomia, da nossa razão, da nossa inteligência. Quantas vezes nós vemos pessoas, não, isso não aceita, porque isso não entra na mente, isso não é lógico, isso não é científico e coisas assim. O fato é que muitas verdades de Deus transcendem a nossa capacidade de compreender. Muitas verdades de Deus, o Deus que criou o universo e tudo que nele existe, ele sabe, conhece muito mais do que nós conhecemos. Por isso, cuidado com a sabedoria humana. Às vezes nós até achamos que certos escritores, certos pensadores, olha só, isso aqui não tem na Bíblia, mas é muito bom. Então, tome cuidado com isso, porque aquilo que realmente vai nos dar fortalecimento espiritual é a sabedoria ou as palavras ensinadas pelo Espírito. E o Espírito Santo faz o quê? Ele não joga dentro da nossa mente certas palavras. Ele nos leva para a palavra de Deus. E aqui está algo que eu creio que é muito importante quando nós pensamos sobre espiritualidade. A verdadeira espiritualidade significa que você... Quanto mais próximo você está de Deus, quanto mais o Espírito Santo está agindo em sua vida, quanto mais experiência você tem da presença, da graça, do poder de Deus, quanto mais você se alegra nas verdades de Deus, mais você sente desejo de meditar na palavra de Deus. E aqui está algo que é consistente em toda a história. É de que em momentos onde o Espírito Santo está agindo com maior poder, são momentos em que as pessoas se voltam para a palavra de Deus com mais dedicação, com mais amor. São momentos em que as pessoas dizem, eu não quero saber da sabedoria desse mundo, eu quero meditar na palavra de Deus. Quando o Espírito de Deus está agindo, nós dizemos, sim, eu amo a tua lei. Quanto eu amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Você vai dizer, meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Quando o Espírito de Deus está operando em nós, ele nos leva a ir para as Escrituras e através das Escrituras ele nos ensina as verdades de Deus. E ele nos ensina não somente, novamente, com uma mera compreensão intelectual, mas com uma percepção espiritual. E é por isso que nós temos que conferir coisas espirituais com coisas espirituais. E eu tenho receio de que hoje em dia nós estamos vendo muitas misturas de coisas humanas com coisas espirituais. A sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Hoje em dia nós vemos tantas pessoas falando tantas coisas que não tem nenhuma fundamentação na palavra de Deus. E às vezes, sem discernimento espiritual, acabamos assimilando e aceitando como verdades para nós. Que você possa conferir coisas espirituais com espirituais. Às vezes você nem sabe dizer por que algo que uma pessoa está dizendo aquilo está errado. Mas o Espírito Santo te dá percepção. Sabe, isso não é de Deus. Tem algo aí que eu não consigo explicar plenamente, mas não é. Porque quanto mais nós enchemos a nossa mente da palavra de Deus, quanto mais o Espírito Santo aplica essa verdade e nos faz perceber espiritualmente essas verdades, maior discernimento nós temos para com aquilo que não vem de Deus. É interessante quando Paulo diz aqui que o homem natural não entende as coisas do Espírito. O homem natural aqui é aquele que ainda não foi transformado pela regeneração. O homem natural é aquele, como diz Paulo em Efésios capítulo 2, que está morto em delitos e pecados, que está debaixo do poder deste mundo, que está debaixo do príncipe da potestade do ar, que está debaixo da ira de Deus. Esta pessoa que está morta em delitos e pecados, ela simplesmente não consegue perceber as verdades de Deus. Você pode compartilhar sobre a grandeza, a glória de Deus, e ainda assim a pessoa vai dizer assim, eu não estou vendo o que você está falando, não faz sentido para mim. Você já teve essa experiência, às vezes, de compartilhar verdades que para você são verdades maravilhosas, que comovem o seu coração, e a pessoa que está lá do outro lado fica olhando para você dizendo, sabe aquele olhar dizendo, você deve ser meio fanático, você deve ser meio alienado. Porque pessoas que não têm o Espírito Santo, simplesmente não conseguem aceitar as coisas do Espírito de Deus. Somente quando alguém nasce de novo, a partir daí sim, essa pessoa está pronta para receber as verdades de Deus. Inclusive, o próprio Senhor Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, é interessante que para o homem natural, as coisas do Espírito de Deus, eles são loucura. Por quê? Porque ele não pode entender. E elas se discernem espiritualmente. Não é uma coisa que você consiga processar pela mera razão humana. Há necessidade de percepção espiritual. E sem essa percepção espiritual, aquilo que o Espírito Santo ensina realmente parece loucura. E é por isso que a verdadeira espiritualidade, ela acontece quando o Espírito Santo habita em nós. E as verdades de Deus, elas são percebidas, elas são compreendidas de uma forma poderosa pela ação do Espírito Santo. É nesse ponto, no versículo 15, que o apóstolo Paulo fala sobre o homem espiritual. E quando ele fala sobre o homem, é lógico, o homem e a mulher, todos os verdadeiros filhos de Deus, todos aqueles que nasceram de novo, são chamados de o homem espiritual. O que ele quer dizer é que o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Quando nós... Veja bem, aqui não está falando que você tem uma espécie de um raio-x que você consegue identificar todas as coisas. Mas no contexto aqui da sabedoria humana, quando nós ouvimos alguém falando pela sabedoria humana, nós dizemos, isso não tem sentido, porque nós conhecemos a verdade de Deus. E ao mesmo tempo, às vezes, a pessoa que ainda não crê, olha para nós e diz assim, como é que você pode crer nessas coisas? Só que o fato é que a gente gostaria de dizer, eu realmente queria que você pudesse ver, que você pudesse perceber espiritualmente essas verdades. Então, é por isso que quanto mais a nossa vida espiritual é fortalecida, mais nós cultivamos esse discernimento. E mais nós percebemos como a sabedoria humana é vazia. Inclusive, o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios, em capítulo 1, Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiredor desse século? Porventura não tornou Deus louca? A sabedoria do mundo? Exatamente isso. É por isso que quanto mais nós estamos fortalecidos espiritualmente, mais nós vamos perceber que a sabedoria humana é tão vazia. Mas quando o Espírito Santo traz luz aos olhos do nosso coração, as verdades de Deus são maravilhosas. O apóstolo Paulo ora para que os olhos do nosso coração sejam iluminados, para que a luz de Deus chegue e que a verdade de Deus, ela não somente seja compreendida por nossa mente, mas ela seja percebida espiritualmente em todo o seu poder, em toda a sua glória, em toda a sua beleza. Mas quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Você conhece alguém que aprendeu tanto, que conheceu tanto, que agora já tem condições de ensinar Deus, de dar conselhos para Deus? Eu não acho que não. Quem, pois, foi o seu conselheiro? Quem é que possa instruir? Quem é que conhece a mente do Senhor, se ele conhece todas as coisas? Mas aqui está uma bênção para nós. Nós, porém, temos a mente de Cristo. O Espírito Santo veio fazer habitação em nós. E através da palavra de Deus, da meditação das verdades de Deus, das verdades do Evangelho, o Espírito Santo vai formando em nós uma consciência cada vez mais profunda de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz, eu quero conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Por isso o apóstolo Paulo também falou em Romanos capítulo 12 que nós devemos oferecer os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E nós devemos dizer não para as coisas do mundo, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu queria dizer desde já que quando o apóstolo Paulo fala sobre a transformação da mente, ele não está falando só sobre a elaboração intelectual das verdades de Deus. É isso, mas muito mais do que isso. É uma percepção espiritual poderosa pelo Espírito Santo que habita em nós. Queria perguntar para você, você tem buscado e experimentado esta realidade da presença do Espírito Santo? Porque se isso ainda não aconteceu, é muito importante que você busque o Senhor. Sabe, existe o perigo de nós confundirmos religiosidade com verdadeira espiritualidade. Existe o perigo de nós acharmos que pelo trabalho que nós fazemos na igreja, isso nos coloca em uma posição favorável diante de Deus para Ele nos aceitar. Existe o perigo de acharmos que por guardarmos certas normas e regras, nós já estamos agradando a Deus. Existe o perigo de nós acharmos que porque nós temos uma boa teologia, isso já é suficiente, temos mais do que o suficiente. Não. Nós precisamos lembrar que nem o racionalismo, nem o tradicionalismo, nem o misticismo devem substituir a verdadeira experiência do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso que o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 5, verso 18, disse Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas, na tradução, deixai-vos encher continuamente do Espírito Santo. Jesus disse que em crer em mim, como diz as Escrituras do seu interior, fluirão rios de água viva. O Senhor também falou, Fique em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Nós também temos a palavra do apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 3. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, muito além daquilo que nós pedimos ou compensamos, conforme o seu poder que nos opera, a ilha seja glória. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas observe o que ela está dizendo. Esse infinitamente mais significa perceber, compreender todas as dimensões do amor de Cristo. Significa experimentar a plenitude de Deus em nossas vidas, enchendo todos os recessos da nossa alma com a glória do Senhor, porque nós somos templo do Espírito Santo. Deus é poderoso para fazer isso. E é por isso que nós não devemos limitar as nossas expectativas em relação àquilo que Deus pode fazer. É uma coisa muito triste quando a gente vê alguém dizendo, Olha, meus irmãos, infinitamente mais. Seu carro novo está chegando. Vai ganhar mais dinheiro. Vai ter mais sucesso. Devemos agradecer a Deus por todas essas bênçãos. Mas, sinceramente, infinitamente mais tem a ver com a percepção, a experiência da glória do Senhor. Como já disse Lloyd-Jones, Esta é uma experiência mais próxima do céu que nós podemos ter deste lado da eternidade. Por isso, eu queria incentivar você a fortalecer a sua vida espiritual, a cultivar uma maior comunhão com Deus, a separar tempos significativos para meditar, para buscar o Senhor. Sabe, hoje em dia nós gastamos tanto tempo com tantas coisas e nós deixamos de experimentar aquilo para o que Deus nos criou, aquilo para o que Deus nos redimiu, aquilo que Deus está preparando para nós na eternidade, na glória. Portanto, que você possa lembrar desta palavra. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós, como pais, pensamos em coisas muito boas para os nossos filhos. Nós pensamos o melhor para os nossos filhos. O nosso Pai Celestial, Ele planejou o melhor para os seus filhos. E Ele planejou algo tão poderoso, tão maravilhoso, porque Ele nos ama. E nós o amamos. E essas coisas nos são reveladas pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Então, que a gente fuja dos dois perigos. De um lado, o intelectualismo. Você se conforma com a letra. Você se conforma somente com o conhecimento teológico, sem experiência espiritual. E do perigo de achar que você tem experiência espiritual sem que você tenha a direção, a instrução da palavra de Deus. O Espírito Santo, quando opera, Ele nos leva para a sua palavra. O mesmo Espírito Santo que inspirou as Escrituras é o mesmo Espírito Santo que vai gerar em nós maior fome da palavra de Deus.